Quando você precisa de mais força, ele está lá. Quando a sua mente pede ajuda, ele está lá. Quando a sua postura falha, ele está lá. Sempre que sua saúde pede, há um profissional pronto para ajudar. 13 de outubro, Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional. Uma homenagem do Crefito 15, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Legenda Adriana Zanotto